Riffs com Two Hands, o puro suco do metal moderno. E aí gente, meu nome é Jorge Matheus, eu sou guitarrista e produtor de metal moderno e eu ajudo guitarristas a tocarem e produzirem nesse estilo. Galera, esse conceito de colocar um Two Hands ali no meio do riff era novo pra mim, eu não lembro de ter visto isso antes do metal moderno e a primeira banda que eu vi fazendo isso foi o Peripher. Eu lembro que eu pirei quando eu vi o riff de Make Total Destroy e eu achei muito louco e tem outras músicas deles também que fazem isso, eu acho que Zygro Locks também tem um riff bem quebrado com Two Hands. E não tem como, né? Na hora que você vê esse ligado aqui, ó, com Two Hands já dá uma cara bem moderna aí pro seu riff. E pra você aplicar não é tão difícil, se você já tiver uma boa visualização da escala aqui no braço, né, do campo harmônico, você só precisa escolher um lugar aqui nessa parte da mão esquerda, né, e achar outra parte de escala aqui na mão direita. E você colocar isso no meio do riff, né? E uma dica pra você, né, eu uso a palheta aqui dessa forma e eu faço Two Heads com o dedo do meio, então pra mim já facilita de colocar o tap, e depois voltar pra palhetada, eu sei que tem uma galera que palheta com o dedo indicador, assim, não consigo nem fazer. Mas também dá pra você aprender a palhetar assim, só que eu acho complicado, assim eu acho mais fácil e colocar o tapping com o dedo do meio. Outra coisa também que você vai ter que fazer é limpar bem o som, porque como você tá batendo aqui nas cordas, você vai ter que abafar bem aqui as cordas de baixo, né, ó. E aí um exercício pra que você comece a fazer essa técnica, testa fazer isso. Palheta a primeira nota e faz um ligado aqui. Eu tô batendo aqui na casa sete e oito, ó. Corda solta, sete, oito. E aí, depois que você palhetar, ó. Enquanto você estiver fazendo isso aqui, enrola um lance também de visão, tá? Por exemplo, quando eu bato a primeira nota, eu tô olhando pra essa mão, só que a minha mão já tá posicionada, ó. No momento que eu for começar a fazer, ó, o meu olho já sai daqui e vem pra cá, ó. Pra eu poder acertar o tapping. Então, na primeira nota eu olho pra mão esquerda, mas enquanto eu tô fazendo essas que já estão posicionadas, eu vou olhar pra mão direita. E aí, eu vou tocar aqui, na casa quinze e quatorze, ó. Essa mão eu não preciso mais olhar, porque ela tá posicionada, e eu vou ficar olhando no final só pra mão direita. Então, vamos lá. E é isso, galera. Espero ter ajudado vocês. Essa é uma ótima dica aí pra você incrementar o seu riff e dar uma carinha a mais de metal moderno. Até a próxima. Valeu. Falou. 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 Falou.